Uma cozinha mexicana, a cozinha baiana, você encontra pratos típicos locais também, como é o caso da peixada pernambucana, a galinha, a cabidela e o arrumadinho. Sem falar da grande variedade de frutas que são encontradas, ó, água de coco e, claro, né, as compotas, doces e os tão apreciados, bolo de rolo e o bolo Sousa Leão. Ah, claro que a gente não pode esquecer a famosa cartola, né, é uma das sobremesas mais apreciadas por todo o mundo. O bico do beija-flor, beija-flor, beija-flor. A música é marcante da cultura recifense. Na Maui, ué, aí. Com destaque para o movimento Manguebite, famoso em todo o mundo. Olha, as apresentações artísticas de Coco de Roda, Ciranda, Afoxé e Frevo acontecem sempre. Entre os apelidos mais famosos da cidade estão o de Florença dos Trópicos e Veneza Brasileira. Olha, além de tudo isso, você encontra ainda uma diversidade de artesanatos, como um antigo armazém na Praça do Marco Zero, uma galeria lindíssima que reune mais de 25 mil peças produzidas por artesãos de todo o estado. São rendas, louças, cerâmicas, madeira, uma coisa mais linda que a outra. Com certeza, você já sabe, né? Claro que eu vou dar uma passadinha por lá para fazer as minhas comprinhas. Recife, é um verdadeiro paraíso. Quem vem para cá precisa conhecer as belas praias e a sua história, gravada na arquitetura, nas ruas e nos costumes do povo de Pernambuco. Com uma beleza cinematográfica, as paisagens da cidade atraem muitos viajantes brasileiros e estrangeiros também. E fazem de Recife o principal destino turístico de Pernambuco e um dos mais procurados do Brasil. E olha só que legal! O tema de carnaval desse ano é Voltei Recife com todos os carnavais. O Carnaval do Recife é um dos maiores eventos com milhões de pessoas que se juntam em seis dias seguidos e uma noite de folia melhor que a outra.